O Bonte jogou 4 academies, dos 4 ele ganhou 3 Ele é leãozão? Leão, dono do academy hoje Ele é o CEO da academy? Ele é Quero ver ganhar da Kabo A academia é o melhorzinho não, não dá, os caras é forte Ah é, eles é eles né Mas pra tu jogar 4 academies e não se filmar no CBLOL tem problema O VH calma, pelo amor de deus mano Calma Calma Torcedores, calma Torcedores, calma Torcedores, calma Aqui é pra forjar talentos mano, mas tipo assim Cada talento tem um tempo mano, pra aflorar Bota fé nisso? Mano, o academy, a true, o academy ele não forja talento mano É o cara que se forja Como assim? Mano, ele tem que buscar Ah, mas daí a água é molhada pô Não, olha o Brance aí pô, nem jogou academy Talento Mas... Pô, se você vim perguntar pra mim Mano, o academy te melhorou? Melhorou f*** Que isso, viu? Tu já tinha esse nível? Mas é porque antigamente era diferente Na tua época era Leiteiros Cup demais pô Acho que hoje em dia é melhor mano Não, hoje em dia é melhor, tá ligado? Só que aí fica assim Eu não cresci mais porque eu era um vagabundo mano Eu não fazia nada com nada mano O player vagabundo? O Will, mano Eu era um player vagabundo Que isso, Will, isso é muito forte mano Não tem caúl de falar não mano Ah, eu era um pouco vagabundo também mano Não vou negar não O circuitão me melhorou O circuitão era forte O circuitão era cascudo O circuitão era cascudo O circuitão era cascudo? Ou Ou tu acha que o cara que é talento Ele já chega e ele já é bom Não tem esse bagulho de esperar Não, ele é bom O cara que é talento Sim Ele vai jogar Você vai bater o olho e falar Mano, esse cara é talentoso Dá pra Pô, se lapidar ele fica um monstro Talento o cara já tem, tá ligado? Aí você tem que lapidar a parada Brance era magro Mas é que querendo ou não O Brance teve um pouco de sorte Ele foi literalmente pro melhor time pô O melhor sup Foi com os melhores players mano Não tem oportunidade de melhorar Existe um mundo aonde que por exemplo Sei lá mano Ao invés do Brance ter ido pra loud Sei lá mano Se tivesse parado nos esqueléticos Ou naquela Kabum lá Do Redbird que ficou 0-30 E mano, o mundo ser outro velho Tipo, com certeza ele Ele evoluiu pra c... Melhorou pra c... Porque não tem como não evoluir Eu acho, tá ligado? O time inteiro dele era bom pra c... Era literalmente Mano, acho que Assim, um dos melhores Os melhores em cada role mano Não tem como ele não melhorar Não dá muito Não dá Pro cara jogar naquele time da Loud ali Não conseguir melhorar O cara tem que ser uma merda velho Ó, o que eu peço Não tirando perto do Brance Porque ele jogou muito também, tá ligado? Ele soube usar a oportunidade O Brance chegou na Loud Academy Como reserva, tá ligado? E ele não era um cara que se destacava em solo kill E quando ele chegou lá na Loud Academy Ele jogou um joguinho ou outro Tipo, ele não foi bem no Academy, tá ligado? E tipo assim, foi mal falado Até porque quando ele chegou na Loud Tipo, pô, ele ficou muito ali na mídia, tá ligado? Ficava, mano, jogando outros jogos Fazendo live disso e aquilo, tá ligado? Ele foi pro BRTT também Aí só que aí o que acontece? O cara fez um testezinho ali Na line principal Com os caras bravos Pô, mas o Robs falou que o Brance e o maluco lá Espancavam o Dudão nos treinos, mano? O Dudão e o Céus? Não, o Robs falou isso no podcast já O Brance? Aham É por isso que ele subiu Ele tá vindo bem nos treinos Então, aí o Brance entrou pra Loud lá Com os caras bravos Mano, ele se encaixou Bichão Clicando, mano Absorjou a parada dos caras E voou, filho Quer dizer que se fosse o IU no lugar do Brance O resultado era o mesmo? Poderia ser Existe muita chance que sim, mano Poderia ser o mesmo Poderia ser melhor Poderia ser pior Mas existe um mundo Eu vejo fácil um mundo onde Poderia ser... É... Sim... Obrigado.